Quando o CVT chegou aqui, ajudou muitas pessoas. Porque antes não tinha nenhuma formação, nenhuma capacitação. E hoje eu posso dizer, para as pessoas que estão ao meu redor, faz o curso, vai lá no CVT, se forma, se capacita, fica certificado, porque tu pode garantir uma vaga lá no mercado de trabalho. Essa semana, fui contratado para estar trabalhando nessa multinacional. Vale a pena e não vou parar de fazer os cursos aqui não. Formação profissional. O Rio no caminho certo. O Rio no caminho certo.